Quer ter a chance de participar de um vídeo do canal? 1. Deixe seu like nesse vídeo 2. Comente e adopte-me aí embaixo 3. Se inscreva no canal e ative o sininho Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Oi pessoal, vocês estão me vendo? Hoje eu vou começar o vídeo aqui de um lugar diferente Oi pra todos Olha só que legal, gente Vocês já fizeram o desafio no começo desse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham feito, pessoal Sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super diferente para vocês E é um vídeo que vai agradar a todos Sabe por quê? Porque euzinha vou comprar Poção, vou adolorar da nova atualização do Adopte-me E vou dar para os meus inscritos por nada em troca Isso mesmo Eu tinha feito um vídeo aqui no meu canal Que era o seguinte, né? Que eu troquei por itens bons, né? Quem desse o melhor item ia conseguir, né? Ter a poção Só que hoje eu vou dar a poção por nada em troca Olha como eu sou boazinha Olha como eu sou legal E super legal e divertida É isso, gente Deixa eu mostrar então para vocês Quais são os pets voadores que eu já tenho Para você aí de casa Ficar com vontade de ter a poção voadora também Quem será que vão ser os sorteados hoje Para ganhar a poção voadora, hein? Quem será que vai estar jogando o mesmo jogo que eu Quando euzinha aqui for para o mapa cheio de gente Deixa eu mostrar para vocês Então eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco pets voadores Olha só que maneiro Olha só que maneiro os pets voadores que eu tenho Então deixa eu mostrar para vocês O primeiro é o pinguim E eu posso voar com o meu pinguim Para onde eu quiser E ele é muito fofo E muito bonito E quando a gente voa com ele A gente tem o poder das asas Brilhantes Deixa eu descer E agora o outro que eu tenho Que é um dos meus preferidos É o crocodilo Porque, né, gente Um crocodilo voar Só podia ser no mundo do Adoptime mesmo, né? Porque é impossível Um crocodilo voar na vida real Tudo bem que um pinguim também é impossível, né? Só que o crocodilo eu achei que é o mais bizarro É o meu preferido E agora um unicórnio Ai, gente, um unicórnio fica muito lindo voando Deixa eu mostrar para vocês Olha só que coisa maravilhosa que temos aqui Que coisa fofa e perfeita e linda E agora vamos ver o próximo Que é o papagaiu O papagaio voador O papagaio voador, gente Não tem efeito nas asas Então eu juro para vocês Que eu estou um pouco arrependida De ter comprado ele, né? Mas faz parte E também nós temos o dragão Que eu também estou um pouco arrependida De ter comprado ele Porque ele já tem asas Então quando ele voa Não tem efeito nas asas, gente É só a asa dele normal mesmo Então eu poderia ter transformado ele em montável, né? Porque o dragão montável ele voava um pouquinho Mas tudo bem Já passou Agora nós vamos sair aqui, ó E vamos pegar o nosso carro Porque nós vamos lá Na lojinha de comprar poções Que eu vou presentear vocês, ok? Então vamos lá Vamos passeando para a loja de poções Ok, vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Lá, 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 lá Ai, gente Eu adoro fazer isso aqui Na loja de poções, ó Eu vou cair Ai eu vou me retransformar em cristais E vou parar aqui em cima Olha que lindo Eu amo, amo, amo Amo de paixão Esse lugar das poções É o lugar mais lindo do Adopt Me E eu nunca vou me cansar De falar isso para vocês Então deixa eu comprar aqui, ó Poção Vou comprar a primeira Agora eu vou comprar a segunda Vou comprar a segunda E a terceira E a quarta poção Comprei quatro, pessoal Comprei quatro poções Bonitinhas e fofinhas Pronto, comprei Isso aqui é um super presente Que eu vou dar para os meus inscritos Então vamos sair daqui Opa, não estou conseguindo sair Vamos sair por aqui Pela porta Ai, estou muito animada Será que os meus inscritos Vão gostar do presente? Só que para isso Eu preciso ir no mapa Que tem todo mundo, né? Então vou pegar meu outro carro aqui Opa, ele já está bugado Eu não tenho sorte com o carro Aqui no Adopt Me, gente Os meus carros sempre bugam Sempre bugam Porque eu não sei dirigir Eu não sei dirigir De jeito nenhum E eu não sei dirigir De jeito nenhum Então vamos aqui Vamos indo Bonitinho Vamos entrar aqui Na minha casa Não Nós vamos seguir caminho Para um mapa Cheio de gente E quando eu estiver lá Eu já volto para vocês Eu acho que vai ser Muito divertido Eu estou muito curiosa Para saber quem vão ser Os ganhadores Das poções Lá, 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 lá Que legal Que incrível Eu estou muito feliz Com isso Vamos lá Caminhando Uhul Bom, gente Já entrei aqui no mapa Que tem muita gente Tem muita gente Falando no chat Já perceberam Que eu estou aqui Já falaram Eu juro o chat Já mandaram solicitação De amizade Então eu vou direto Para a cidade Sem ninguém perceber Essa pessoa aqui Que é a poção que voa Olha, tem muita gente Querendo falar comigo Aqui já Porque quando as pessoas Me mandam solicitação De amizade É porque elas sabem Que eu estou no mapa Então eu vou fazer uma coisa Eu vou achar um lugar aqui Eu vou achar um lugar aqui Vamos achar Vamos achar Vamos achar Vamos achar Vamos indo bonitinho Deixa eu ver Onde eu vou Que tal Na frente Da escola Para poder dar as poções Para os meus amiguinhos aqui Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Opa Escrevi errado Oi Quem quer ganhar poção de voar Por nada em troca Tenho Quatro poções Para sortear Estou na frente Da escola Vamos dançar Vamos dançar Enquanto as pessoas Vem Quem quer poção De voar Me encontra Na frente Da escola Quem quer poção De voar Estou Estou Na frente Da escola Quem mandar Troca Eu dou Poção Por nada Em troca Só manda Ah Só manda Troca Que eu dou A poção A Dani Vai ser a primeira Gente A Dani Vai ser a primeira A ganhar a poção Aqui Então vamos dar a poção Para ela Cadê? Comida A primeira ganhadora Da poção É a Dani Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dani vai ganhar Dani vai ganhar E só Tenho mais três Quem serão os próximos? Vamos lá A Isabela é a próxima que vai ganhar Uhul Ela vai me dar um cachorro em troca Não precisa de nada em troca Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mas tudo bem, se ela quer me dar um cachorro Tudo bem, vamos aceitar Só Tenho mais duas Quem serão os próximos a ganhar? As primeiras Trocas que estão aparecendo Eu estou aceitando Ok, vamos ver a Laurinha fofinha É a próxima Pra ganhar a poção voadora de mascote Cinco, quatro, três, dois, um E aceitei A última Quem será o último ganhador? Quem ganhou já usa a poção Porque eu quero ver voando Com o pet Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver Aninha fofinha é a última ganhadora Vamos ver aqui Aceitar Ela vai me dar até um bichinho em troca Ai, que fofa Que fofa Ela vai me dar um carro também Ah, muito fofa Não queria nada em troca Não queria nada em troca Isso aqui é só presente É só presente Uhul Vamos ver se ela aceita E as poções As poções Acabaram Fiquem de olho nos próximos vídeos Quem ganhou? Quero ver Usem nos pets Olha só Uma garotinha já tá usando Já tá usando Que legal Deixa eu voar com o meu pet agora Tô negando as trocas Porque eu não tenho mais poção Deixa eu voar com o meu pet aqui agora Junto com as pessoas que ganharam Vamos voar juntos Uhul Olha só Tô voando junto com a Dani e a Lilica Porque ela ganhou a poção Eu queria saber das outras pessoas Que ganharam as poções Tenho certeza que elas estão aproveitando também Olha aquela pessoa Voando com o dragão E a outra voando com o papagaio Que legal Tô muito feliz De ter presenteado Os meus inscritos Uhul